Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, pode ficar simbou Deixa o like nesse vlog E vou começar aqui falando pra vocês Tá escuro né gente, mas é que tá nublado Pra vocês gente, comentar bastante O mais comentário possível Pode comentar um monte aqui embaixo Isso ajuda muito o canal, tá bom? Pode comentar 1, 2, 3, 4, 5, 10 Até 10 vezes, infinitamente Quantas vezes você quiser aqui no canal, tá? Que eu vou dar coraçãozinho E gente, agora eu vou estar a responder todos os comentários Tá bom? Então, vamos bater uma meta de 200 comentários Sei lá, até 1 milhão de comentários Tô brincando Mas vamos lá gente, bater a meta de 100, 200, 300, tá bom? Eu sei que Se por exemplo, 100 pessoas comentar Umas 10 vezes, eu vou dar um monte de comentário 10, 5 vezes, tá bom? Então eu vou esperar aqui embaixo E vou começar um vlog de domingo pra vocês Eu vou ir na igreja, gente Não sai regional, né? Pra quem é da congregação sabe o que é Então eu vou mostrar meu look novo Gente, peraí grande Vocês viram no último vídeo, né? Ai gente, tô assim Meu Deus do céu Muito feliz Gente, eu pulsei Londrina, Marisa Todos os lugares de loja Não achei Tinha roupa linda, sabe? Mas que ficasse boa em mim Não achei Então Tava no shopping Andando distraídamente E achei uma loja Mas assim Eu pensei comigo Nossa, deve ser o olho da cara esse vestido, né? Só entrei pra provar Se for barato, eu levo, né? Porque, né gente? Eu achei que era duzentão Pelo jeito de vestido Então, graças a Deus O vestido bom, né? Na minha condição Foi 60 reais E comprei Nem tanto, né gente? Pra derrubar a câmera Eu tomando meu cafézinho da manhã Café da manhã Entre aspas Porque esse aqui é chocolate Que não é esse carro E gente, vocês estão perguntando bastante Lá no Instagram Aqui também Se eu não vou mudar mais Eu vou mudar, pô Vai que eu dei a notícia muito adiantada Eu vou mudar sim Minha casa nova Meu esposo hoje Ontem ele esteve conversando Com o homem ali Com o dono da casa E hoje, né? Ele vai ver O tanto de tinta Que precisa de pintar a casa Não sei o que Ah, eu não sei se eu vou lá, né gente? Vamos ver Eu tô com vergonha Mas não vou filmar nada, tá gente? Porque ainda a casa tá com móveis Tem gente morando Aqui é a dona da casa É o meu dono Então eu vou respeitar, né? Não fui filmando as coisas deles Não, tá bom? E é isso Vem comigo Pra mais um vlog Se você quer parceria no canal Me chama lá no Instagram Tem link aqui embaixo Do meu Instagram, tá bom? Gente, tô aqui Renderizando o vídeo Que era pra ter ido sábado Mas não deu tempo E hashtag 200 comentário Coloca aí Hashtag 200 comentário Tá, gente? Vamos lá conseguir Eu sei que vocês conseguem Comentar uma, duas Até quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E tô aqui Terminando o leite Gente, olha a bagunça Dessa cama Turmo sim, gente Com um litrinho de água Do meu lado, ó E eu vou ver Se consigo arrumar essa pi Rapidinho Lavar esses copinhos E mesmo com o balizador Porque eu não vi no último vídeo Ó Tá aqui esquentando Aqui pra mim Dar uma passadinha no cabelo Só pra baixar, gente Eu não vou falar pra vocês Que ela lisa 100% não Ela Assim, dá aquela baixada No volume Dá aquele cabelo que eu gosto Eu não gosto de cabelo Assim, gente Chapadão Muito liso Eu não gosto Eu gosto de cabelo assim Do jeito que é o meu mesmo E Cabelo Eu vou moeder Pera aí, gente Assim, gente Do jeito que é o meu mesmo Sabe? Meu cabelo agora Tá tudo furunfado Porque, gente Antes eu lavei Você sabe que a gente lava o cabelo Fica arrepiado Ou o meu cabelo é assim Pelo menos, né? Não é aquele cabelo De comercial, não Mas é isso, gente Tá esquentando E eu vou passar Só pra passar mesmo Sabe? A gente tá com essa cara Porque, ó Assim, foi pouco tempo Que eu tô acordada Tá? Eu tô com essa cara Assim, linda Então, eu vou passar Um pouquinho dessa escova Gente, no meu cabelo Vou arrumar Não sei se vai dar O que é isso, Maria? Ai, gente Vou passar aqui Já que eu volto Gente, ó Passei no cabelo Vocês estão vendo? Ele, gente Essa escovalizadora Esse blog não é o resumo, tá, gente? Só Na resenha Só falando pra vocês O que eu achei Ela não é Igual eu falei pra vocês É Que deixa o cabelo chapado, tá? Ela Tá vendo? Com o meu cabelo Ela deu uma Reduzida Ela abaixou Aqueles fiozinhos, né? E deixou do jeito que eu gosto, ó Tá vendo? Ó Do jeitinho que eu gosto Então O cabelo tá do jeito que eu gosto Assim que eu gosto, tá? Aí, se você quer O cabelo realmente chapadão Mesmo liso Tem que fazer uma progressiva, né, gente? Fica bem liso Ou Chapinha E chapinha ainda, né? Sendo a gente mesmo que fazendo Às vezes fica meio Né? Não fica muito boa coisa Mas Se a pessoa quiser realmente liso Tem que fazer uma dessas químicas Coisas que eu nem penso em fazer no meu cabelo Né? Mas é isso, gente Agora eu vou me arrumar Eu não vou com o cabelo solto, né? Porque, ó Não Vou com ele preso mesmo Quem é mãe me entende E é isso Eu vou Agora arrumar a minha cama Que eu tô atrasada Tava ali alisando Gente, a escova alisadora Se você quer comprar Não se muda Ai, meu cabelo vai ficar alisinho Não sei o que Gente, vou aqui falar Ele dá reduzida no volume, tá? Ele é baixo volume Fica um cabelo praiano Como eu posso dizer Um cabelo bonito Eu acho bonito esse tipo de cabelo Tá? Então compre nessa Na... Assim, na... Pensando que ele vai reduzir o seu volume Não que ele vai chapar o seu cabelo, tá? Mas eu recomendo Ela esquenta Ela pega fogo Igual chapinha mesmo, gente Só não faz barulho, né? Que é... Resistência Não sei o que lá Ai, cheguei Minha irmã tava me ligando Ela ligou mais Não sei Vou me arrumar aqui, gente Tá chuviscando Ai, meu Deus do céu Tá chuviscando, né mãe? Graças a Deus Vamos dar graças a Deus a tudo A chuva, o sol, o vento Qualquer coisa, né, gente? Porque tudo a gente precisa Gente, já tô indo Eu não mostrei, né? Minha irmã? Por quê? Por quê? Por quê tô com o preço? Ó, tô com esse vestido meu O relógio que eu comprei Ficou bem bonitinho No meu Ó Ele é inteiro, assim Aí ele é comprido Aqui parece que tá curto, gente Mas não é, tá? Porque eu tô soltada Aí coloquei meu relógio Estamos indo Tô com essa bolsa Que linda Tô com aquele Tamanquinho Ai, misericórdia Eu tô com aquele Tamanquinho que eu sempre Que sempre uso Pretinho, sabe? Tô levando essa blusinha Aqui, ó Que às vezes Tá bem assim Nublado Faz frio depois Então Vamos lá Ó Gente, cheguei em casa Cheguei da igreja, né? Então eu vou Colocar as roupas pra lavar Porque, assim Quando eu, né? Não é comprou a máquina Que fez tudo É, meio que Saiu fora da rotina Eu lavo a roupa de terça, né? Lavo no sábado No domingo Vou lavando, entendeu? Então Todo domingo agora Eu tô lavando a roupa Tô colocando a máquina, né? Essa bolsa, tá? Coloca na máquina E eu vou recolher Essas, olha só O fronho que tá aqui E já vou começar, né? A lavar a roupa E guardar minha bolsa, né? Que eu lavei no creche Eu vou tirar esse vestido, gente Ficou lindo Vocês tem que ver, gente Ficou lindo Acho que lá no Espelho do banheiro Não sei se dá pra ver Vamos ver Vamos ver se dá pra ver Ó Acho que dá pra vocês verem, né? Ficou lindo Tá vendo? Eu achei que ficou lindo, não é mesmo? Então eu vou Escolar meu dente também Eu fui na sorveteria Faz agorinha Ó que sujeira que tá aqui Então eu vou Eu nem gravei, né, gente? Porque, tipo assim Tava eu, meu esposo A Maria só na sorveteria E as que ajudam lá, né? Então eu vou ficar gravando lá, não O dono não tava lá, mas Aqui só vou ficar gravando É isso, gente Eu tô Vou vestir essa roupa agora Vestir essa Saia Camiseta Ficar dentro de casa Roupa dentro de casa é gostoso, né? Igual eu tô assim, arrumadinha Mas só que eu não me sinto confortável Com essa roupa, gente Eu gosto de fumar e ficar à vontade, sabe? Povo, tá? Um churisquinho, ó Já arrumei minha pia toda Ó A casa agora eu tô limpando, tá? Eu já varri Agora eu tô passando um pano molhado, né? Pra tirar o pozinho O banheiro também, gente Eu já limpei o vaso Estou passando um paninho úmido no chão Eu já lavei aqui a pia, ó A limpinha Eu já limpei onde tava sujo, lembra? Já vestiu a tua roupa também Eu tô cansada, gente O que eu tô fazendo Eu tava ensabando as calças do meu esposo Que ele trabalhou Tava bem suja, sabe? E aqui também eu já limpei Terminou de limpar a cozinha, gente Aqui, ó Tem as roupas lavando Eu tava ensabando as calças do meu esposo Suja, gente Muito suja mesmo De... Sabe? De trabalho, né? Que ele vai trabalhar Aí suja Então, ó Esse tênisinho aqui Vocês me deram Várias dicas, gente Não foi só uma, não Muitas dicas diferentes, né? Então, eu vou... Se não der certo uma dica Eu vou usando a outra Vou usando a outra Vou usando a outra Assim vai, cara Então... Gente, não é chulé que tem nele Eu posso dizer É um cheirinho De suor, sabe? De pé Mas assim, incomoda Me dá impressão Que o pessoal que tá desbolado Tá sentindo Então, agora que eu não tô mais trabalhando Gente, eu vou esclarecer um negócio Eu só tava trabalhando temporário Eu expliquei no vídeo, né? Mas tem gente que pula Sei lá o que acontece, gente Que eu explico no vídeo Comentar Mas se você parou de trabalhar Ou se entrou de férias No vídeo eu expliquei certinho, gente Mas tem pessoas que não assistem Sei lá o que acontece Então, eu não vou trabalhar mais Eu trabalhei só temporário Porque eles precisaram Só pro final do ano Eu não vou voltar a trabalhar, tá, gente? Só trabalhei Mais ou menos quase um mês Se faltou, não tiver De nove, vinte, 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 vinte Cinco dias pra um mês, né? E, então, gente Voltando no meu tênis Eu vou lavar ele Lavar a palmilha dele Que eu não sei porque suja tanto Acho que lá no serviço É por causa do pó, né? Sei lá Pó, assim, né? Poeira, essas coisas Ó, acho que todo lugar tem, né? Tá na casa da gente Então, eu vou lavar Ó Não tá cheirando de chulé, gente É um cheirinho É, como fala Um suorzinho do pé Porque chulé, gente É diferente Porque eu vejo Pelo meu esposo, né? Quando ele trabalha Com a bota dele É chulé diferente Do que o cheiro aqui E eu vou lavar ele Quando tiver só Porque agora não dá Tá chovendo, tá úmido Então não dá Então a máquina segue trabalhando Eu sigo trabalhando também A cadeira tá limpa Limpando o chão, né? Na cozinha ainda Vou passar um pano mais sequinho Gente, eu lavei o caneco do leite, ó Tava meio sujinho de leite Lavei Deu uma passadinha de pano no fogão Que tinha uns pinguinho de água caído Uns cojinho de leite Então tá limpinho, ó Tô vendo a ajuda aqui Juliana Perdomo Gente, muito gostoso O vídeo dela Bem real, sabe? Então, ó Tá aqui Já não tem a mesa Eu vou encerrar o vlog aqui Tem link de canais Parceiros Um beijo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Eu fui na igreja É Voltei, né? Gostei meu look novo Falei sobre um pouquinho Desse convalizador Que eu achei, né? Então se vocês for comprarem, né gente? É fato, né? É o que eu falei Vai na esperança Que ela vai reduzir o volume E não chapar o cabelo Porque quem quer cabelo chapado Ou faz uma chapinha perfeita Ou vai fazer progressiva Essas coisas de química, tá? Porque lá não vai se iludir Aquilo lá, não Bom? Beijo, tchau Tchau